Boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, assessores, servidores, imprensa. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, discussão única, projeto de lei nº 3366, de 24, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 08, de 24, que internaliza os convênios ICMS nº 226, de 21 de dezembro de 2023, que prorroga as disposições de convênios ICMS, que dispõe sobre benefícios fiscais, e o convênio ICMS nº 133, de 29 de setembro de 2023, que prorroga as disposições do convênio ICMS nº 85, de 30 de setembro de 2011, que autoriza os estados que mencionam a conceder crédito otorgado de ICMS destinado à aplicação de investimentos em infraestrutura, pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Economia, Indústria e Comércio favorável, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais favorável, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho, Célia Jordão, Luiz Paulo e doutor Serginho, pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, Economia, Indústria e Comércio, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, de Fiscalização dos Tributos Estaduais, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo, por favor. Espera aí, Luiz, um segundo. Está aberto. Presidente, eu vou fazer a leitura do parecerista, que é o deputado Rodrigo Amorim, porque eu sou autor de emendas. Tá. Fred Pacheco estava online aqui. Tem um Rosenberg e Reis em plenário. Rosenberg, por favor. Eu estou com o papel da comissão invertido. Desculpa, Rosenberg. Senhor presidente, parecer as emendas de plenário favoráveis à emenda número 2, favorável com subemenda às emendas número 1 e 03, contrária às demais emendas, concluído por substitutivo. Obrigado, deputado Rosenberg. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Forma final de redação. Senhor presidente, questão de ordem e chamar os trabalhos à ordem, por favor. É que eu estou precisando de um óculos. E a subemenda, a emenda número 1. Forma final de redação. Perfeito. Pela Comissão de Economia, deputado Anderson Moraes, deputada Célia Jordão, deputado Cousolino, deputado Felipe Soares, deputada Célia, por favor. Presidente, também é favorável pela Comissão de Economia. Muito obrigado, deputado. Está ok. Muito obrigado, deputada Célia. Pela Comissão de Tributação, deputado Tande Vieira. Presidente, estou pelo Zoom também. Estou ouvindo. Parecia acompanhando o parecido da CCJ. Muito obrigado, deputado Tande. Pela Comissão de Orçamento, deputado André Corrêa. Deputado Carlos Macedo, por favor. Presidente, o parecer é favorável. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado o salvo destaque. Senhor presidente, por favor, registrar meu voto contrário. Minha posição, eu já disse a vossa excelência, ser totalmente contrário às prorrogações de incentivos fiscais. Também. Voto contrário da bancada do PSOL. Deputado Mink, contrário. Deputado Flávio Serafini, pela bancada do PSOL. Pela bancada do PSOL, Érica Taquimoto também. Há sobre a mesa, destaque do deputado Luiz Paulo, da aprovação na emenda aditiva número 4. Senhor presidente, eu estou retirando o destaque, já que a vossa excelência já registrou o meu voto contrário ao projeto de lei. Então, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 5.488A de 2022, de autoria deputada Tia Ju, que dispõe sobre o estatuto das vítimas de calamidades públicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei número 10A de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a determinar a disponibilização de informações, através de aplicativo para dispositivos móveis, meu ônibus, em tempo real, da localização dos horários das linhas de ônibus, e do número de veículos disponíveis e da outras providências, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 9.47A de 2019, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual de atenção à saúde canina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam quando me estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Alain, quer? Pela ordem, senhor presidente. Por favor. Senhor presidente, queria dar uma boa notícia à população do Rio de Janeiro. O nosso trabalho de fiscalização, de auditoria e de denúncias aos órgãos de controle não tem sido em vão. Olha que notícia maravilhosa, senhor presidente. Depois de tantas denúncias que nós fizemos dessa excrescência que tem acontecido na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, eu vou ler aqui para o senhor. O Tribunal de Contas identifica irregularidades em contratações da Fundação Saúde que somam 407 milhões de reais. O Tribunal identificou irregularidades em contratações realizadas pela Fundação Saúde. As ilegalidades foram apontadas durante a auditoria de conformidade realizada pela Secretaria-Geral de Controle Externo, que fiscalizou o emprego de mais de 407 milhões em recursos divididos entre 40 dispensas de licitação. Tudo que nós denunciamos aqui, deputado Luiz Paulo, o Tribunal de Contas acaba de confirmar e diz o seguinte, ao todo foram identificados oito achados de auditoria. Metade deles dizia a respeito à estruturação dos elementos licitatórios e contratuais. Entre os pontos indicados, os auditores de controle externo da Coordenadoria de Auditoria de Políticas em Saúde, da CGE, identificaram a recorrência de dispensas de licitação por emergência provocada pela inércia da FISERG, aquisição de bens e prestação de serviços sem cobertura contratual, violação aos princípios da transparência e da publicidade nos processos de contratações mediante a ato de dispensa de licitação. O trabalho de auditoria realizado debruçou-se sobre contratações de empresas cujos contratos com a fundação isoladamente superaram o valor de 5 milhões de reais cada uma. Também foram selecionadas empresas contratadas que tenham atuado junto à FISERG por dispensa de licitação e termos de ajuste de contas. Além disso, foram selecionadas contratações de sociedades empresárias que possuíam, paz e senhores, em seu quadro societário, pessoas com vínculos institucionais com a Fundação Saúde. Tudo que nós denunciamos, o Tribunal de Contas agora apontou e vai penalizar. E eu quero dizer que toda a documentação e investigação que nós fizemos das empresas, que eu prometi ao deputado Luiz Paulo, que entregaria e junto com ele nós vamos formalizar um ofício ao MP, ao Tribunal de Contas, a todos os órgãos de controle, está pronto, deputado. E hoje ainda procuro o senhor no seu gabinete, para que nós possamos juntos fazer um ofício robusto e denunciar esse caso de corrupção sistêmica que está acontecendo no Rio de Janeiro, quase um bilhão de dispensas de licitação, enquanto o povo está morrendo. Presidente, quero parabenizar o Tribunal de Contas pelo trabalho que tem sido feito e dizer que a nossa luta contra a máfia da saúde vai continuar. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Deputado Rosenberg, por favor. Acho que está fechado no próprio microfone, o Rosenberg. Senhor presidente, ouvindo atentamente aqui, o deputado, o governo não precisa de oposição, porque a própria base é oposição. Você vê a base do governo, cadê o nível de governo para defender o governo? Eu nunca vi base falar mal de governo. Desculpa. Obrigado, deputado Rosenberg. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu não sou da base nem da subbase. Não sou da base nem da subbase. Senhor presidente, o dever... Vossa Excelência é o alicerce. Tá bom. Mas o dever do Parlamento, que eu acho o dever central, e o doutor Robson não vai me contrariar, porque é um princípio constitucional, é fazer o controle externo da administração pública. O que está propondo o deputado é que façamos o controle externo da administração pública na área da saúde. E, evidentemente, somos solidários a esse controle externo. Não tem nada que é base do governo que é oposição. Se é para fazer o controle externo da administração pública, preceito constitucional, função do Parlamento... Deputado Alain, conte comigo. Presidente, quero registrar a presença do vice-prefeito de Parcambi, João Ailton. Seja bem-vindo, querido prefeito. Vamos dar continuidade à sessão. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei nº 25319, de autoria dos deputados Márcio Canella e Samuel Malafaia, que altera a lei estadual nº 810, de 13 de dezembro de 1984, para autorizar o ingresso de ministros ou oficiantes de qualquer credo religioso nos hospitais da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro, revogando a lei estadual nº 2.994, de 30 de junho de 1998, e a lei estadual nº 4.154, de 11 de setembro de 2003, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade de saúde favorável de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Marta Rocha e professor José Mar, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei nº 4.937, de 21, de autoria do deputado Atila Nunes, que declara a cultura nerd-guic como patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de cultura favorável, relatoras, deputadas Verônica Lima e Dani Balbi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira e retorna em segunda. anuncio, projeto de lei nº 562, de 2023, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que dispõe sobre a opção de nova lotação por policiais militares em virtude de doença de filhos, cônjuges e dependentes, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com a emenda de saúde favorável com a emenda da CCJ, de servidores públicos favorável com a emenda com a emenda de segurança pública e assuntos de polícia favorável com as emendas com a emenda da CCJ e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Felipe Soares, Márcio Gualberto e doutor Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a emenda da Comissão de Servidores. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, as emendas da Comissão de Segurança. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Presidente, estou encaminhando o voto contrário à emenda da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Eu estou encaminhando o contrário, porque ele acompanhou o parecer da CCJ e produziu outras emendas, transformando o projeto em autorizativo e estendendo essa opção de lotação que o deputado Vinícius Cosolino fez especificamente para os militares, estendendo para o conjunto do funcionalismo público. Esse projeto será, da forma com essa emenda, possivelmente vetado. Então, o interesse é salvar o projeto do deputado. Então, por isso, estou votando contra a emenda da Comissão de Segurança Pública. Em votação, o projeto é assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pode ser? Pode, senhor presidente. Mas, na segunda... Mas, na segunda, eu sou por favor, então... Você quer retirar e retornar as comissões? Não, não. Você ajusta com a Amorim? Ajusto com a Amorim. Prefere assim? Prefiro. Então, a presidência defere pedido de vossa excelência. Deputado Amorim, está retirado de pauta e retornando a CCJ para a gente entrar numa composição aqui com o deputado Luiz Paulo. Anuncio o projeto de lei número 1735-2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o concurso Comida de Boteco, pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade e de cultura favorável. Relatores, deputados Vinícius, Cozolino e Tande Vieira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retornem em segunda. Anuncio o projeto de lei número 2537-23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei número 5.645-2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do diácono, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, relator, deputado doutor Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, ah não, teve emenda. Presente proposta é receber uma emenda e retorna às comissões técnicas. Deputada Verônica, declaração de voto do 1735. Presidente, queria aqui agradecer todos os colegas deputados e deputadas que votaram favoravelmente na nossa iniciativa de fazer o comida de boteco virar patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Penso eu ser essa uma iniciativa muito positiva, porque hoje só aqui no Estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Niterói e Capital, a gente tem quase 150 estabelecimentos comerciais com o comida de boteco. E a gente não tem nenhum estudo do ponto de vista econômico, mas dá para saber de cara que esse é um movimento, uma iniciativa que mexe com a economia do Estado do Rio de Janeiro, ajuda a manutenção dos empregos desses estabelecimentos comerciais e mais do que tudo e sobretudo, celebra a cultura, a gastronomia do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje são 147 bares e estabelecimentos comerciais que têm o comida de boteco, tem gente que faz até caravana, que vem de outros lugares para ir à Baixada Fluminense, vir aqui na capital, em Niterói, para degustar as delícias culinárias que são produzidas. E nesse período tem um incremento na economia desses estabelecimentos comerciais e, inclusive, em todo o entorno. Então, a gente quer celebrar o fato de colocar na agenda cultural, turística, gastronômica do Estado do Rio de Janeiro, o comida de boteco. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Verônica. Anuncio o projeto de lei nº 2.561 de 2023, de autoria do deputado Tiago Galhaço, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana de valorização da cultura gamer, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Legalidade e de cultura favorável com emendas. Relatores e deputados Rodrigo Amorim e Dani Balbi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda... Em votação, as emendas da Comissão de Cultura. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, só para declarar voto, queria parabenizar a iniciativa do deputado Tiago Agliasso. Essa semana eu recebi um dos representantes da Associação de Desenvolvedores de Jogos no meu gabinete e ele ressaltava a importância do investimento público, mas também da atração de investimentos privados para essa área, onde o Brasil e, especialmente, o Estado do Rio de Janeiro pode despontar por conta da capacidade instalada das nossas universidades e centros de pesquisas como um dos maiores polos, não só nacionalmente, como internacionalmente. E isso, de acordo com o relatório que ele me apresentava, pode apresentar um potencial de incremento na arrecadação de estabelecimento de empregos diretos e indiretos e acho importante, portanto, que nós nos debrucemos com a propositura do deputado Tiago Agliasso com todo o cuidado e, nesse sentido, caminhemos no sentido de marcar o Estado do Rio de Janeiro também como um Estado produtor, não apenas de commodities ou dependente da exportação de óleo bruto, mas também de tecnologia, de investimento, a partir de um incremento de tecnologia, de valor agregado, o que, em perspectiva, cria para o Estado do Rio de Janeiro a possibilidade de a gente manter postos de trabalho contínuos e com maior remuneração para a classe trabalhadora e que, obviamente, tem impacto não só na oferta da formação em nível superior, mas também em toda a cadeia da economia fluminense. Parabéns, deputado. Obrigado, deputada Dani. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 98-2023 de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao governador do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor Cláudio Castro, um envio de mensagem dispondo sobre o abono de aposentadoria destinado a valorizar os servidores da administração direta e indireta do governo do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Gostaria de registrar a presença do ilustre deputado Ricardo Abraão, nosso companheiro de jornada. Seja sempre muito bem-vindo a este parlamento. Anuncio a indicação legislativa número 123 de 2023, de autoria do deputado Yuri, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a alteração da lei número 5.628-2009, que trata do bilhete único nos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, passando a incluir o município de Petrópolis. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Para declaração, presidente. Por favor. Presidente, V. Exª está tocando com tanta eficiência aqui que a gente vai acabar rapidamente essa sessão. Eu queria dizer que eu votei favorável à indicação legislativa 1, 2, 3, do deputado Yuri. Ele quer incluir Petrópolis no bilhete único. Nós temos uma preocupação antiga com isso, lá atrás nós fizemos a primeira lei do passe livre para estudantes, idosos e pessoas com deficiência. Depois, em uma outra lei, nós fizemos o passe livre para pessoas com cuidados na saúde mental e também doenças crônicas. O bilhete único, ele cria uma situação de facilitar, no caso, até o empregador, que tem que custear parte, de que essa pessoa, que mora num local mais distante, ela tenha condições de ter essa cobertura para chegar ao seu trabalho, não ficando discriminada em relação a exatamente o custo de um transporte, geralmente até com mais de um meio de transporte. Então, faz bem o deputado Yuri querer incluir Petrópolis no bilhete único. Na verdade, a gente deveria expandir mais ainda esse sistema para facilitar que as pessoas pudessem chegar nos seus trabalhos e que esse custo fosse devidamente coberto, parte com subsídio, parte pelo empregador, e que essas pessoas pudessem concorrer em igualdade de condições com pessoas que moram mais próximas dos centros urbanos. Então, eu acho correta a proposição dele, na verdade, é uma pena, deputado Luiz Paulo, porque no passado nós aprovamos leis sobre isso. Eu entendo, não sei qual é a sua posição, que a gente teria legitimidade para propor iniciativas como essa. Mas, seguramente, algum projeto já foi vetado por uma razão de iniciativa legislativa, e agora o deputado Yuri quer que o governador apresente essa mensagem para não ter o vício de iniciativa. Como a gente, no passado, aprovou leis, inclusive sobre o passe livre, de iniciativa desse parlamento, eu entendo que o parlamento teria condições de aprovar isso, claro, definindo a fonte de custeio, definindo qual era a fonte de custeio. Mas, de qualquer maneira, a ideia geral é positiva e o voto favorável. Eu só lamento que a gente tem que pedir por indicação o governador, quando entendo eu que o parlamento poderia ter essa iniciativa determinando as fontes de custeio. Presidente, sobre o projeto. Ele volta à pauta. É o décimo segundo do Yuri. Porque, olha só, senhor presidente, eu fui autor, há alguns anos atrás, possivelmente, com mais parlamentares, do projeto de lei, que incluiu, com o deputado André Corrêa, pelo menos que está aqui, mas que incluiu, primeiro, na região metropolitana, o município de Petrópolis e Cachoeiras de Macacu. Tanto é verdade, tanto é verdade, que o Instituto da região metropolitana contratou a revisão do plano estratégico da região metropolitana, incluindo o município de Petrópolis. E, por via de consequência, acho eu, e vou precisar pesquisar, que também incluímos Petrópolis e Cachoeiras de Macacu no bilhete único, no BU. Por quê? Como o município ainda há pouco arguia, já tem fonte de financiamento, que é o Fundo Estadual de Transportes, que financia todas as gratuidades em relação ao sistema de transportes por ônibus. Então, eu vou verificar, fazer uma pesquisa cuidadosa no sistema, porque, se já tiver legislação sobre a mesma, não compete a indicação legislativa. Mas, de qualquer jeito, na região metropolitana, eu não tenho dúvida nenhuma, até porque o Instituto contratou a revisão do plano estratégico. Eu só tenho dúvida se ele está incluso no BU. E o deputado Carlos Limin, que tem razão. Se não tivesse incluso, não precisaria nem de indicação legislativa, o projeto poderia partir daqui. Mas, verificarei. Até porque a mesa diretora, quando o projeto é apresentado, não verifica. Se a mesa diretora não verifica, deveria as comissões. Se a comissão não verificou, cabe a nós aqui no plenário. Então, vou verificar e, posteriormente, comunico à mesa diretora dos trabalhos. Muito obrigado pelo nosso nome. André Correia. Só para contribuir, realmente, a gente aprovou, na época, o deputado Luiz Paulo, em relação a Petrópolis, e eu, em relação a Cachoeira de Macacu. Com certeza, estão na região metropolitana. E, salvo engano, a legislação do bilhete único comporta a questão da região metropolitana. Então, é muito pertinente. Quero me associar ao deputado Luiz Paulo. E se, eu creio que, se não estiver implantado, como disse o deputado Luiz Paulo, basta vontade política, porque já tem fonte de financiamento, já está incluído na região metropolitana, e, realmente, é muito importante para o município de Cachoeira de Macacu e para o município de Petrópolis. Presidente... Muito obrigado, Serafim. Só para destacar, que eu também tenho um projeto que trata disso. A gente fez esse debate aqui na legislatura passada, longamente, quando a gente se deparou sobre a renovação do bilhete único e debate também sobre a definição dos municípios da região metropolitana. Só destacar que é isso. A gente tem aqui deputados com diferentes contribuições e eu tenho um projeto que, se eu não me engano, trata também desse escopo de Cachoeiras e Petrópolis que outros deputados também já vinham defendendo. Anuncio. Indicação legislativa 165, barra 2023. Esse aqui. Ah, estão 155. Espera aí, turma. Ah, está. Anuncio. Indicação legislativa 155, barra 2023, de autoria da deputada Renata Souza, que solicita ao silenciço, seu governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de um projeto de lei complementar para inserir o parágrafo 8º do artigo 19 do decreto de lei número 220, 18 de julho de 1975, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, a fim de estabelecer a licença menstrual. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo com que ele discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna à ex-comissão. Anuncio, indicação legislativa 165, de barra 2023, de autoria, deputado Elton Cris, que solicita ao excelentíssimo, senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, que o valor referente ao auxílio transporte pago aos policiais militares e bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro sejam fixados em R$ 450, sendo atualizado anualmente. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo com que ele discutir, encerrada a discussão, em votação, senhoras que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à publicação. Anuncio, indicação legislativa 249, barra 2024, de autoria, deputado Anderson Moraes, que solicita ao excelentíssimo, senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, que envie de mensais a esta Casa Legislativa, anistiando multas nos veículos que transfegam na RJ-106, RJ-102, RJ-104 e RJ-140, no mês de fevereiro de 2024, e outras disposições. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo com que ele discutir, encerrado a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. incluindo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, anuncio, em transmitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 1379, barra 2023, de autoria, deputada Marina do MST, que altera a lei 9.395, de 9 de setembro de 2021, para permitir a pessoa com transtorno do aspecto autista, o ingresso e a permanência em qualquer local, portanto, utensílio, de uso pessoal e alimentos para consumos próprios. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade, da pessoa com deficiência favorável, de indústria e comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Novo parecer às emendas de plenário, da comissão de Constituição e Justiça favorável, às emendas número 1 e 2, favorável com a subemenda, às emendas 3 e 5, favorável com a subemenda, a emenda 4, contrário às emendas número 6, 7 e 8, concluindo por substitutivo, relatores, deputado Fred Pacheco, Júlio Rocha, Anderson Moraes, Carlos Macedo e Rodrigo Amorim. Pedendo de parecer, somente meu nome, deputada, pedendo de parecer das comissões da pessoa com deficiência, economia, indústria e comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Presidente, desculpe, meu pela ordem, para solicitar que V. Exª permita que a Comissão de Cultura também possa proferir o parecer, uma vez que no projeto também é citado teatros, casas de espetáculo, então, queria também poder proferir o parecer pela Comissão de Cultura. Pode ser. Então, parecer acompanhando os pareceres da CCJ, presidente, parecer favorável acompanhando a CCJ. Muito obrigado. Deputada Verônica Lina. Pela Comissão de Defesa de Deficientes, Fred Pacheco. Antônio de Paula, Gisele Monteiro, Muli Neto, por gentileza, nosso nobre deputado, Muli Neto. Boa tarde, presidente. Favorável. Obrigado, nosso nobre deputado. economia, indústria e comércio, Anderson Moraes. Vinícius Gozulino. Felipe Soares, por gentileza, nosso nobre deputado. Economia, indústria e comércio. Acompanha, acompanha a CCJ. Obrigado. Orçamento, finança e fiscalização financeira e controle, André Correia, por gentileza, nosso nobre deputado, André Correia. Favorável, presidente. Muito obrigado, nosso nobre deputado. Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo da Comissão de Justiça, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração, presidente. Para a declaração de voto, nosso... Quer falar antes? Posso falar depois da autora também. Para declarar voto? Obrigada, deputado Mink. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado Carlos Mink. É sempre um prazer também ouvir, Vossa Excelência, sobre os nossos projetos, mas que nada gostaria apenas de agradecer aos deputados, às deputadas, agradecer às comissões que deram seus pareceres, de acordo, que contribuíram para melhorar esse projeto, para que fosse hoje aprovado, então, esse projeto de lei, para permitir à pessoa com transtorno do espectro autista, o ingresso e a permanência em qualquer local, portando utensílios de uso pessoal e alimentos para consumo próprio. Pensando, presidente, que não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, essa é uma população que vem na crescente e que tem suas características próprias, dos cuidados, com tudo que tem que ter para o seu bem-estar. Então, acredito que, com a aprovação desse projeto de lei, a LERJ também está contribuindo, fazendo uma contribuição importante para um grupo grande, importante também para a nossa sociedade, garantindo que possa levar os utensílios e alimentos em todos os locais. Assim, incentivando também o convívio social e todas as outras questões aí na sociedade. Quero agradecer também a Associação dos Bares e Restaurantes, que contribuíram também com a elaboração dessa proposição aqui na LERJ, porque isso também é importante, ter regulado esse convívio com essas pessoas também nos bares, restaurantes, nos teatros, enfim, em todos os lugares de convívio social. Então, agradeço a todos e acredito que a LERJ está dando também uma contribuição importante hoje aqui para todas as pessoas com transtorno do espectro autista. Obrigada, presidente. Para declarar, então, presidente. Muito obrigado, aí, autora Maria do MST. Para declarar, nosso nobre deputado, Carlos de Meque. Presidente, então, eu votei favoravelmente ao PL 1379, de 2023, de autoria da deputada Marina do MST. Ela permite que pessoas com transtorno do espectro autista ingressam e permaneçam em locais que menciona, portando utensílios de uso pessoal e alimentos para consumo próprio. O que eu entendi do projeto e por que eu me identifico e enalteço esse projeto de lei? Nós não podemos tratar igualmente, deputada Marina do MST, as pessoas que são desiguais. Então, uma sociedade verdadeiramente democrática concede direitos especiais, por exemplo, para uma pessoa com deficiência, para uma pessoa idosa, para uma mulher que esteja grávida. Então, uma pessoa que tem espectro autista, ela tem umas necessidades especiais. Ela, por exemplo, em estádios de futebol, etc., fica nervosa. Por isso, eu fui até coautor de um projeto de lei que garante nos estádios de futebol uma sala especial de acolhimento para essas pessoas que se sintam mais confortadas, que tenham menos barulho, que elas não fiquem estressadas, como acontece com a gritaria, a correria, que é típico dos grandes shows. Então, por exemplo, muitos shows e espetáculos teatrais, mas também jogos esportivos, até por uma questão de garantir os bares locais, em que as pessoas não podem entrar com bebida e alimento para consumirem no local. Tudo bem, é uma lógica comercial. Mas pessoas do espectro autista, elas têm os seus alimentos, que elas estão acostumadas com aqueles alimentos, elas vão ficar muito estressadas se forem proibidas de portar algum objeto, algum alimento que lhes dê mais tranquilidade, mais conforto. Portanto, eu vejo, deputada Marina do MST, que o seu projeto tem um olhar profundamente humano, tem um olhar de carinho, um olhar de atenção. Eu chamaria isso ética do cuidado. Ética do cuidado. O nosso amigo Leonardo Boff escreveu um livro sobre isso, a ética do cuidado. Eu acho que a gente deve incutir isso nos nossos companheiros e companheiras do parlamento. Um olhar de cuidado com quem precisa, com as pessoas que não têm terra, que não têm casa, que têm problemas de locomoção, que têm doenças especiais ou que têm um espectro de transtornos especiais. Então, acho que a vossa excelência está de parabéns por demonstrar tal humanidade e que todos se mirem nesse seu projeto e na filosofia que está por trás dele, que entendo que é a ética do cuidado. Muito bom o nosso nome, deputado Carlos Meike, elogiando o nosso projeto. Nosso nome, deputado, Eduardo. Vitor Júnior, quer falar alguma coisa? Não, presidente, eu queria só depois fazer uma questão de ordem, mas vou deixar a vossa excelência terminar o projeto de número 1379. Já terminamos, já. Então, presidente, só para registrar, e queria pedir à mesa diretora que encaminhasse um pedido de urgência a um ofício do nosso mandato como vice-presidente da Comissão de Educação dessa casa, o ofício 3024, que foi feito através de um ato fiscalizatório dos alunos do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, situado na rua Júlio Soares de Macedo, Baixada Grande, no município de São Pedro da Aldeia. Os alunos percorreram toda a escola, filmaram cada cantinho da escola, as suas necessidades, o que esse conjunto de alunos quer de melhorias nessa unidade. Então, existem três CIs já abertas pela direção da escola de recuperação dessa unidade, e, infelizmente, desde 2022, nenhum desses pedidos foram atendidos. Então, como vice-presidente da Comissão de Educação, quero solicitar que a mesa diretora faça esse pedido de urgência à Secretaria Estadual de Habitação, ofício 03024, pelo vídeo encaminhado por esses alunos do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, em São Pedro de Aldeia, presidente. Obrigado, V. Exª. Há, sobre a mesa, o seguinte requerimento. Inclusão na pauta do projeto de lei, nos termos do artigo... Não, artigo, não, número 1095, barra 2023. Em votação. Srs. Caprovo, permaneçam como estão. Aprovado. Está sobre a mesa o requerimento da mesa diretora dos termos do artigo 47, do parágrafo 1º do Regimento Interno, a inclusão na hora do dia do projeto de lei 1601, barra 2023. Deputado Júlio Rocha. Em votação. Aprovado. Está sobre a mesa o requerimento da mesa diretora dos termos do artigo 47, do parágrafo 1º do Regimento Interno, a inclusão na hora do dia do projeto número 2068, barra 2023. Deputado Júlio Rocha. Em votação. Aprovado. Requer a inclusão na hora do dia do projeto de lei número 33,006, barra 2024. Érica Taquimoto. Érica Taquimoto. Srs. Caprovo. Aprovado. Requeiro a inclusão na hora do dia do projeto de lei número 1543, barra 2023, da deputada Érica Taquimoto. Em votação. Aprovado. Requeira a inclusão na hora do dia do projeto de lei número 6544, barra 2022, da deputada Lucinha. Srs. Caprovo. Aprovado. Requeiro nos termos regimentais do quinto ao demais membros da mesa, diretor, a inclusão na hora do dia do projeto de lei 376, barra 2023, da deputada Dani Balbi. Em votação. Srs. Caprovo. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na casa, encerrada a sessão. Quero agradecer aqui a TV Alerj, quero agradecer a todos os funcionários, a todos que estiveram aqui nos assistindo pela TV Alerj. Muito obrigado. E nosso primeiro orador, passo expediente final, nosso primeiro orador, Luiz Paulo da Rocha. Boa tarde. Boa tarde. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados presentes, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Ontem, no final da tarde, o Poder Executivo da União encaminhou ao Congresso Nacional a mensagem com a primeira lei complementar, a primeira de três leis, que visa regulamentar a reforma tributária. E queria fazer ainda alguns pequenos comentários, antes de uma análise mais profunda. Apresentei, deputado Lerarone, algum tempo atrás, um projeto de lei que pretendia ampliar a alíquota de ICMS sobre bebidas açucaradas. O projeto recebeu contrariedade de alguns parlamentares, foi a Secretaria de Fazenda, em baixa indiligência. E eu dizia, os senhores estão querendo impedir algo que inexoravelmente irá acontecer através da legislação do Congresso Nacional do Imposto Seletivo, intitulado Imposto do Pecado. E na lei complementar, que chegou ontem ao Congresso Nacional, lá, entre todos os produtos, como está lá fumo, bebida, está incluído bebidas açucaradas. A União vai chamar-se, vai chamar-se a taxação do Imposto Seletivo sobre bebidas açucaradas, porque representam um mal imenso à saúde pública. Mas parece que, pelo menos, alguns aqui do Parlamento não têm muito interesse nessa questão que é a questão de, como dizem em linguagem popular, deputado Carlos Mink, o aumento do açúcar no sangue, assim fala a linguagem popular. E o Imposto Seletivo vai tratar disso, já que a Assembleia, parte dela, não a Assembleia, parte da Assembleia, não o quer. Mas, além dessa questão do Imposto Seletivo, eu tenho outro projeto de lei, que está me estando na casa, criando o IPVA, incidindo sobre embarcações de passeio e aeronaves executivas. Uma alíquota de quatro pontos percentuais, que pode render aos cofres públicos algo como 600 milhões de reais por ano, sendo 50% para o Estado e 50% para os municípios, consoante o local de moradia de cada proprietário dessas embarcações de passeio ou dos aviões executivos. O mundo está dizendo, mas vamos aguardar a regulamentação da reforma tributária. E eu venho dizendo que não haverá regulamentação sobre esse tema, porque essa é uma questão dos Estados. mas, a reforma tributária, na sua regulamentação, insinua que embarcações e aeronaves, com essas qualidades que eu dei, estarão entre aquelas que terão, seguramente, uma sobrealíquota, porque, evidentemente, são poluentes, como são todos os veículos automotores a combustão, e, por via de consequência, nocivos ao meio ambiente, e se é nocivo ao meio ambiente, por derivada primeira, que o deputado Carlos Amin, que não estudou, ele estudou outros temas mais complexos, derivada primeira e segunda, não, que, por derivada primeira, se atinge o meio ambiente, vai atingir, em cheio, a saúde também. Vossa Excelência, me concedem um curto à parte. Por favor, deputado Carlos Amin. Ouvi atentamente a sua exposição, deputado Luiz Paulo, e bem sabe, bem sabe, Vossa Excelência, que eu compartilho com Vossa Excelência essa ideia. Inclusive, sempre votei favoravelmente a projetos de sua autoria ou coautoria que visam aumentar a receita em cima de bens supérfluos, ou poluentes, ou danosos à saúde. Inclusive, na atual reforma tributária nacional, foi aprovada a parte constitucional, agora começam a chegar as leis que regulamentam. Chegou ontem. Ontem chegou uma primeira. Imposto seletivo. Então, eu vejo que, quando a gente fala de justiça tributária, Vossa Excelência faz bem em taxar os mais ricos, taxar bens como iates e helicópteros, que não pagavam, desonerar alimentação básica, serviços básicos, e tratar diferentemente produtos nocivos ao meio ambiente e à saúde. Vossa Excelência está coberta de razão. Armas também, agrotóxicos, isso deve ser taxado. A questão das bebidas açucaradas, outros Estados conseguiram aprovar essa lei. Aqui é inacreditável. Vossa Excelência é um deputado de oposição, assim como eu, se preocupa em melhorar a receita. Hoje mesmo, Vossa Excelência votou contra, eu lhe acompanhei, a extensão de benefícios fiscais. Então, o governo que vive se queixando que está quebrado, não acompanha projetos como o de Vossa Excelência, que cria receita em cima de produtos maléficos, e, ao contrário, multiplica, expande, dá mais prazo para benefícios fiscais, sem que os ganhos, muitas vezes, tenham sido comprovados. Então, Vossa Excelência está de parabéns, bem sábio que eu acompanho Vossa Excelência nesses votos. Para concluir, Sr. Presidente, agradecendo o excelente à parte do deputado Carlos Mink, dizer que nessa mensagem encaminhada ao Congresso Nacional, tem a mensagem dos produtos que serão inclusos na cesta básica. Na cesta básica. E, entre eles, o leite. O mesmo leite que a gente está tentando, com seus derivados, evidentemente, tirar da substituição tributária. A resistência aqui é sempre imensa. Resiste aqui, o Congresso Nacional legisla. O leite fará parte da cesta básica e, por via de consequência, terá alíquota zero. E, se tem alíquota zero, não está nem para fora da substituição tributária, porque não tem o que substituir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Em nosso nome, deputado Luiz Paulo. O próximo orador, Marcio Galberto. Próximo orador, Rodrigo Amorim. Não havendo mais oradores inscritos, encerrada a sessão, quero agradecer a todos aqui, a TV Alerja, a todos os funcionários da TV Alerja. Que Deus abençoe todos vocês e uma boa tarde para todos. Fico com Deus. Obrigado. Obrigado.